Dona Cíntia, vamos transferi-la para a prisão da capital. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, Cíntia quer se vingar de tudo e de todos. Mas principalmente do Rogério e da infeliz da Ana Paula. Por isso eu vou bater onde mais dói nela. Do que tá falando? Do irmão dela. O Miguel merece morrer. A Ana Paula deve sofrer essa dor. Nesta quinta, seis da tarde. E aí, lembra de mim? Últimos capítulos de A Quem Não Podia Amar. A Quem Não Podia Amar